Alta aí playboy, alança aí vai E joga a mão pra cima só quem tá solteira aí E faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Toma! Suíte 506 foi ela que fez a esgulha Na cama redonda deixei ela muito louca Foi solta pão na bunda, só soca dão com força Foi solta pão na bunda, só soca dão com força Joguei balinha na língua, aí como é que pode? Joguei balinha na língua, aí como é que pode? Na frente do espelho ela com pirulito pop Aí ela foge, pode Essa mina foge, aí ela foge, pode Essa mina foge, aí ela foge, pode Essa mina foge, aí ela foge, pode Fode, pode Suíte 506 foi ela que fez a escolha Na cama redonda deixei ela muito louca Foi só tapão na bunda, só, só cadão com força Foi só tapão na bunda, só, só cadão com força Joguei balinha na língua, aí, como é que pode? Joguei balinha na língua, aí, como é que pode? Na frente do espelho, ela com pirulito, papai, ela foge, foge Essa mina foge, aí ela foge, foge Essa mina foge, aí ela foge, foge Essa mina foge, aí ela foge, foge Vai, que é isso, mulher? É alta aí, playboy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite e deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entra do coração quebrado, fumando da forte Várias bunda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Já apresenta essa neném da cara de malvada Descendo do obe, casconhada Fuma o vamp com gosto de hoje, a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem Mó bundão Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer whisker Dinheiro Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós forte, depois fuma um balão Fico com tesão no brilho do cordão Nem penso em romance, ela só quer tapão Tiriririrap, tiririrap, tiririrap boy Tranquilão, fumando do bom por aí Sempre na onda, eu não deixa vibe cair Se quiser colar é só vir me seguir, mamamama baby Foda que eu e ela era sal Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou no meu flow, no estilo vet criminal Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer whisker Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Eu teitado aqui na cama pedindo pra ela sentar Eu disse ai novinha Em pé tu vai cansar E tu senta com a capotranca Porque em pé você cansa Senta com a capotranca Porque em pé você cansa Senta com a capotranca Porque em pé você cansa Senta com a capotranca Porque em pé você cansa Passa! Toma! Fugindo o capaco! Alô, robô de versões! Balança aí! Ela quer dar uma cavalgada Se que essa mina é safada Ela quer vir para mim Mas ela tá cheia de mar Eu deitado aqui na cama Pedindo pra ela sentar Eu disse aí novinha Em pé tu vai cansar E tu senta com a capotranca Porque em pé você cansa Senta com a capotranca Porque em pé você cansa Senta com a capotranca Porque em pé você cansa Senta com a capotranca Porque em pé você cansa Senta com a capotranca Porque em pé você cansa Senta com a capotranca Porque em pé você cansa Senta com a capotranca Porque em pé você cansa Senta com a capotranca Porque em pé você cansa Vai! Cê é mais uma do Playboy, vai! Camarote show! Colou a carreira do Mamute Ramon de divulgações Jorginho de gravações Abrilho de gravações Joga pra cima, oi! Toma! Alda e Pleba! Divulga, vai! Fazer amor sem se apegar pra ela Isso é normal Do um bico pra cima Ela é do bem Do um bico pra baixo Ela é do mal Fazer amor sem se apegar pra ela Isso é normal Do um bico pra cima Ela é do bem Do um bico pra baixo Ela é do mal Não entre sem a instrução De um profissional Não entre sem a instrução De um profissional Não tem sentimento nela Não tem sentimento nela Você vai precisar terapia Pra esquecer na vinha Você vai passar 15 dias de noite Sonhando com ela Quicando Com ela Quicando Você vai precisar terapia Pra esquecer na vinha Você vai passar 15 dias de noite Sonhando com ela Quicando Com ela Quicando E não tem sentimento nela Não tem sentimento nela Você vai precisar terapia Pra esquecer na vinha Você vai passar 15 dias de noite Sonhando com ela Quicando Com ela Quicando Você vai precisar terapia Pra esquecer na vinha Você vai passar 15 dias de noite Sonhando com ela Quicando Com ela Quicando Uêêê Rota aí playboy Pra bater no paletão Joga pra cima Alô, carreta do Mamute, carreta do Paulista, rabo de Ruações Fazia você se apegar pra ela, isso é normal Do bico pra cima ela é do bem, do bico pra baixo ela é do mal Fazia você se apegar pra ela, isso é normal Do bico pra cima ela é do bem, do bico pra baixo ela é do mal Não entre sem a instrução de um profissional Não entre sem a instrução de um profissional Não tem sentimento nela Não tem sentimento nela Você vai precisar terapia pra esquecer na vinha Você vai passar 15 dias de noite sonhando com ela quicando Com ela quicando Você vai precisar terapia pra esquecer na vinha Você vai passar 15 dias de noite sonhando com ela quicando Com ela quicando E não tem sentimento nela Não tem sentimento nela Você vai precisar terapia pra esquecer Novinha, você vai passar Esquecer dias de noite sonhando Com ela quicando, vai Com ela quicando Você vai precisar terapia pra esquecer Novinha, você vai passar Esquecer dias de noite sonhando Com ela quicando Com ela quicando Amarote, show Alva e plebó, joga pra cima Vai, toma Isso Quem é ela que quando chega faz O clima subir Me pedindo mais Silicona da gata é parada dura Ninguém segura o que ela faz com a bunda A rebolada dela é um aviso Eu vou parando, virando No teu bumbum malandro Eu vou parando, virando E você vai jogando Eu vou parando, virando No teu bumbum malandro Eu vou parando, virando E você vai jogando Vai, toma Alva e plebói Vira o movimento, vai E quem é ela que quando chega faz O clima subir O clima subir e me pedindo mais Silicona da gata é parada dura Ninguém segura o que ela faz com a bunda A rebolada dela é um aviso Eu vou parando, virando No teu bumbum malandro Eu vou parando, virando E você vai jogando Eu vou parando, virando No teu bumbum malandro Eu vou parando, virando E você vai jogando É pra bater no baridão Lulei com minha tropa No shopping mais caro Hoje meu fielzinho vai marolar Escolha a joia mais linda E o traje mais caro Depois cola no meu show Que nós vai embrazar Sinto pena dos que desacreditam de mim E pro sol só me descobri Esse não é meu fim E desde novo eu sabia Que ia virar E muito novo e tanta coisa Pra alcançar Não é fácil avançar na vida Mundo é uma subida Uma roda gigante Vários despencou Tem que aproveitar cada batida Foca lá em cima Calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer Só Jesus pode me parar Quer me ver cair Isso não vai adiantar E o trapaceiro do tempo determinado Nasci pra vencer Só já tava predestinado Hoje eu vou vencer Só Jesus pode me parar Quer me ver cair Isso não vai adiantar E o trapaceiro do tempo determinado Nasci pra vencer Só já tava predestinado Luiz V Luiz V E Tchou Andchou E traz a bag E bola um Luiz V E Tchou Andchou Traz a bag E bola um Tensi de ódio com o governo Mas também entendo Nunca me deu nada e só me tirou Menos de mentira como espelho Vai pra cima deles Vê se deixar forte quem te ajudou E esse jogo é só pros mano que sabe jogar Se for fraco eles vão te pôr no seu lugar Não é fácil avançar na vida Quando é uma subida Uma roda gigante e vários despencou Tem que aproveitar cada patina Foca lá em cima, calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar É me ficar isso, não vai adiantar E ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, só já tava predestinado Do Ivi e Tchou Antjo Traz a bag Bola on Buscando um novo rumo que faz sentido Desse mundo louco com o coração partido Eu tomo cuidado pra ter desequilibrado Usou uma bala e minha fé Pra enfrentar com otimismo essa loucura Os homens podem falar, mas os anjos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menospreze o dever que a consciência te impõe Não deixe pra depois valorizar a vida Descate suas forças e se sinta bem Romper a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Fragmentos da realidade estilo montocão Tem gente que desanda por falta de opção e toda fé E eu tenho, tô ligado, quem der pouco Os bandidos de verdade da Brasília é tudo solto E o passo da dificuldade é minha motivação A volta por cima vem na continuação E o que se leva dessa vida, é o que se vive, é o que se faz Sabe muito é muito pouco Que importa é se sentir bem Que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também Que importa é se sentir bem Que importa é fazer o bem Fica comigo, vai Que importa é se sentir bem Que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também Que importa é se sentir bem Que importa é fazer o bem Que importa é se sentir bem Que importa é fazer o bem Você vem me iludindo com essa cara de safada De inocente você não tem nada Eu sei, eu tô caindo de cara nessa jogada Jogada de rabas Então vem jogando assim, joga essa rabas pra mim Não tem nada que eu negue você pedindo assim Ai, 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 ai Mas é pra você que eu dou Safa, safa, desça com amor Se quiser botada Eu boto, 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 boto Só safada se quiser amor Vem cá, eu também te dou Se quiser botada, eu boto, 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 só safado, se quiser amor Vem cá, que eu também te dou Se quiser botada, eu boto, 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 só safado, se quiser amor Vem cá, que eu também te dou Se quiser botada, eu boto, 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 só safado, se quiser amor Vem cá, que eu também te dou Jorginho, gravação, carreta do mamute Vai com peixes e marisco, cacipo e bet Vai balançando tudo Você vem me iludindo com essa cara de safada De inocente, você não tem nada Eu sei, eu tô caindo de cara nessa jogada Jogada de raba Então vem jogando assim, joga essa raba pra mim Não tem nada que eu negue, você pedindo assim Ai, 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 ai Mas é pra você que eu dou Sapa, safa, desa com amor Se quiser botada, eu boto, boto, boto Só safado, se quiser amor Vem cá, que eu também te dou Se quiser botada, eu boto, boto, boto Só safado, se quiser amor Vem cá, que eu também te dou Se quiser botada, eu boto, boto, boto Só safado, se quiser amor Vem cá, que eu também te dou Se quiser botada, eu volto, volto, volto Só sapato, se quiser amor Vem cá, que eu também te dou Joga pra cima, hein? Se quiser botada, eu te dou, amor Só fingir com carinho A fuleiragem vai começar agora, hein? Essa baixinha é foda Ela quer tudo da hora É um atrás da outra E eu não nego fogo pra fazer amor Essa baixinha é louca Com MD na boca Tá pegando viagem Ajoelhou na minha frente Aí é essa que não é O meia fato de altura loucou na torre embrasada Pronta na minha casa, sequência de macetada Toma, toma, toma Com carinho vou te xingar Toma, toma, toma Macetada sem se apegar Toma, 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 toma Com carinho vou te xingar Toma, toma, toma Macetada sem se apegar Oi, toma, 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 Oi, toma, sem se apegar, oi, toma É, me se dane, oi, toma, toma, toma Oi, toma, 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 toma sem parar É, me se dane, tudo, tudo Algaí, playboy, vai Essa baixinha é foda Ela quer tudo da hora É um atrás da outra E eu não nego fogo pra fazer amor Essa baixinha é louca Com MD na boca Tá pegando viagem Ajoelhou na minha frente Aí é essa que não é O meia, quatro de altura Loucona, tô embrasada Pra tá na minha casa É sequência de macetada Toma, toma, toma Com carinho vou te xingar Oi, toma, toma, toma Macetada sem se apegar Oi, toma, toma, toma Com carinho vou te xingar Oi, toma, toma, toma Macetada sem se apegar Oi, toma, toma, toma Oi, toma sem se apegar Oi, toma Remizidade Oi, toma, toma, toma Oi, toma, toma Toma, toma, toma Sem parar Ah, 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 ah Diga, tá Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de vestir A nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tá na minha, eu também te quero Larga de besteira A nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado qual é ator Quem me falou foi o teu olhar Quando o Aldaí apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha Novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira A nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Se tá na minha eu também te quero Larga de besteira A nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que dá fim Já tô chapado, qual é a tu? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Aldaí apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, novinha, novinha Música Eu tô maluquei, eu tô maluquei, tô vendo nada Joga a mão pra cima e faz um sinalzinho da amizade Faz um sinalzinho da amizade E só nós dois dentro do carro cozido, tudo fechado Você só ralando e mim, me deixando só oriçado Porra, fala o que eu faço pra nós de fazer um sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai, toma, 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 vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, 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 vai, toma, só gostosa Real daí, playboy Carreta do bodinho, vai Balança a cabeça pra lá e pra cá E só nós dois dentro do carro Cozido, tudo finchado Você só rolando e me deixando só uriçado Porra, fala o que eu faço pra nós de fazer um sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Pegue, pegue e quando terminar eu pego Pegue, pegue e quando terminar eu pego Pegue, pegue e quando terminar eu pego Pegue, 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 vai Quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai, toma, 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 vai, toma Só gostosa, vai, toma Vai, toma, só gostosa, vai, toma Vai, toma, só gostosa, vai, toma Vai, toma, só gostosa Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Vamos lá, CD, flex, CD, deixa eu me juntei E vai, toma, toma, toma Vai, toma, vai, toma, só gostosa, vai, toma Vai, toma, só gostosa, vai, toma Adriano, CD, toma, só gostosa, vai, toma Vai, toma, só gostosa Alô, mais CD, estamos juntos, hein Apaga esse negócio aí, pô Aumenta o volume do sonho Aumenta o volume do sonho Vai O sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, tocou Com uma proposta inrecusável Whisky, cama, boxe, um sexo Te dou pirocada de baixo Já sei vindo, dou uma sentada de cima Pra baixo Senta, porra, vai Senta, porra, vai Caralho, senta, porra, vai Ou senta, porra, vai Caralho, senta, porra, vai Ou senta, porra, vai Caralho, senta, porra, vai Ou senta, porra, vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Real da replay boy O sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, tocou Com uma proposta inrecusável Whisky, cama, boxe, um sexo Te dou pirocada de baixo Pra cima e tudo uma sentada De cima pra baixo Senta, porra, vai Ou senta, porra, vai Caralho, senta, porra, vai Ou senta, porra, vai Caralho, senta, porra, vai Ou senta, porra, vai Caralho, senta, porra, vai Ou senta, porra, vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Revisão FOLA Vai, 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 vai Te dou pirocada debaixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra abaixo Te dou pirocada debaixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo Senta porra vai, você é tá porra vai, caralho Você tá porra, vai, você tá porra, vai, caralho Joga a mão pra cima, só quem tá solteira aí Joga a mão pra cima, só quem tá solteira aí Vai, vai Já vi moto de motel sentado em cima do banco E a mina por cima de mim com vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa Real da IP boy Faz um sinalzinho da amizade Faz um sinalzinho da amizade Já vi moto de motel sentado em cima do banco E a mina por cima de mim com vestido levantando Já vi moto de motel sentado em cima do banco E a mina por cima de mim com vestido levantando Sarrando, 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 sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Quicando, quicando, quicando Ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente 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 Sexta-feira começou Eu tô daquele jeito Vai tomar de costa, vai tomar de frente E ae! Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei você Me dá O 50-4 Me dá o cu Final com Final com Final com Puxando o sol Dois e o rabiru Aô, paixão É a mão do bar Eu não sei O que está acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há deitado com você Por favor, me diz o que há deitado com você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.